Vamos conversar nesse vídeo sobre coisas que você não deve ter em casa se você quer prosperar. Eu vou comentar com você aqui três coisas, mas mais importante do que as coisas especificamente, entenda o princípio por trás, ok? Estou um pouco rouco aqui, então se a voz estiver um pouco estranha, não repare. E já digo uma coisa também, eu fiz um vídeo falando esse princípio há alguns anos atrás, talvez uns dois anos atrás, e é um tipo de conteúdo que as pessoas, muitas ficam chateadas com o que eu vou falar aqui. Então já fique sabendo que pode ser que você fique, se você for uma pessoa que se sente muito, muito sentimental, pode ser que te incomode alguma coisa aqui, mas o meu objetivo aqui no canal é ajudar, é contar das minhas experiências aqui para que você realmente prospere na vida, beleza? Então antes de falar das coisas, vamos falar dos princípios, tá? Uma coisa que é, se você já acompanha aqui há algum tempo, você sabe muito bem, mas é importante eu frisar. Se você quiser prosperar financeiramente, você precisa ter uma mente próspera. O que significa ter uma mente próspera? Uma mente que eu gosto de dinheiro, eu me sinto merecedor de ganhar dinheiro, eu me sinto capaz de ganhar dinheiro e eu ganho dinheiro, eu tenho dinheiro. Uma mente próspera, uma pessoa que tem uma mente próspera, existe na cabeça dela o pensamento de eu já tenho dinheiro, mesmo que ela não tenha, mesmo que ela não veja ainda, eu tenho. Sempre quando você ouvir falar em mente próspera, é isso. A pessoa ter na cabeça que já tem, mesmo antes de ter, ok? Você precisa disso para ganhar dinheiro, por quê? Obviamente, o quanto você ganha vai depender do que você faz. Só o que você faz depende do que você pensa. Então uma pessoa que pensa, eu tenho dinheiro, ela vai agir de uma forma. Uma pessoa que pensa, eu não tenho dinheiro, ela vai agir de outra forma e vão ter resultados diferentes. Então, primeira coisa, você precisa ter uma mente próspera. E uma das formas de influenciar a mente é de forma subliminar. Eu falei sobre isso, inclusive, em alguns vídeos atrás. Mostrei, inclusive, exemplos de empresas que abertamente falaram sobre isso. Falei lá, por exemplo, o dono da empresa, como chama, Elite Models, que era a empresa que a Gisele Bittin fazia parte e tal, que o dono da empresa falou, olha, eu investi tantos mil dólares na criação da empresa, com o pouco dinheiro que ele tinha, para construir uma logo lá que tinha uma mensagem subliminar. Então, coisas... Muito do nosso pensamento vem de imagens subliminares. O que é algo subliminar? Às vezes, é uma imagem que está em uma logo? Sim, mas objetos emitem um tipo de mensagem. Por exemplo, o ouro emite uma mensagem. O rato emite uma mensagem. A águia emite uma mensagem. O pombo, a ovelha, emite uma mensagem. Isso é algo subliminar. Se você ficar exposto a algum tipo... Exemplo dessas coisas aqui, tá? Isso cria algo na sua cabeça. Então, por exemplo, se alguém te fala assim, olha, você é uma ovelha, né? Ah, você é uma ovelha, uma ovelha. O que é ovelha? Ovelha é o mansinho, é o que precisa de alguém para estar guiando. Se te falar assim, olha, é uma águia. A águia é o independente, é o que voa alto. Isso influencia, sim, na sua cabeça. E os objetos fazem isso. Como eu falei aqui, por exemplo, do ouro. Então, no que diz respeito a criar uma mente próspera, os objetos influenciam. Os objetos influenciam. Então, se você ficar exposto ao... Por exemplo, se colocar você em um palácio, durante 30 dias, a sua mente vai mudar. Porque você está em um ambiente que exala riqueza. E esse ambiente faz, né? Cria algo ali na sua mente. E o oposto também é verdadeiro. Ok? Então, entendendo esses princípios, vamos falar aqui agora das três coisas. Até anotei aqui para não esquecer. Primeira coisa, objetos quebrados. Primeira coisa. E lembrando, eu vou te citar essas três coisas para ser mais direto, mas o ideal é você pegar o princípio e aplicar o princípio. Objetos quebrados. Então, muitas... E essas coisas que eu estou falando aqui para você eram coisas que eu tinha. Então, quebrou tal coisa ali, tal coisa estragou. Não, vou guardar isso daqui. Vou guardar isso daqui, porque pode ser que um dia eu precise e tal. O que é importante você perceber? O que está por trás daquilo? Primeiro, a coisa quebrada, rasgada, ela emite uma coisa ali. Ela emite um sinal, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que uma coisa bacana emite um sinal, uma coisa quebrada, rasgada. Eu falo rasgado no sentido de mal cuidado. Existem aí as modas da calça rasgada e tudo mais, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Isso emite algo. E isso, quando você faz isso, você está falando para você que o quê? Que eu tenho dificuldade. Então, eu vou... Tem uma coisa que quebrou, mas eu vou guardar. Por que está fazendo isso? Porque eu não sinto, não me sinto em condições de... Se eu precisar de alguma coisa, eu poder adquirir depois. Aí eu preciso guardar ali o que está quebrado para, sei lá, tirar alguma peça daquilo ali e tal. Então, é importante você entender isso, que a ação vem conforme você pensa. Então, essa ação de ficar guardando lixo, muitas vezes é isso. Ah, eu vou guardar lixo. Muitas vezes, inconscientemente, é um sentimento de escassez, de falta, de eu, se precisar de alguma coisa, não vou ter condições de adquirir, então eu preciso guardar essa. Então, primeira coisa. Segunda coisa, olha só, exemplo bem específico, tá? Parede, mofada, mofo, acho que mofo mesmo, descascando, sabe? Poxa, isso exala a pobreza. Essa é a verdade, tá? Eu, às vezes, fico buscando a palavra melhor aqui para não... Mas a verdade é essa, tá? Então, avalia, faz uma análise aí. Como é que está a sua casa? Como é que está as paredes? Como é que está o teto? Está aquela coisa meio que caindo aos pedaços mesmo, mofado? mau cheiro? Isso, exa... Você está falando, isso, isso emite um sinal, eu sou pobre. Ok? E, terceira coisa, aí, é algo mais abrangente, né? Mas, vou citar alguns exemplos aqui. São objetos que são, vamos dizer assim, é, objetos que dizem, eu sou pobre. Essa é a verdade, tá? Então, como que é, por exemplo, aí os talheres, os copos, né? Os pratos da sua casa, né? E aqui eu não estou falando nada de ser uma coisa de outro mundo, uma coisa, sabe, que tem que ser algo luxuoso. Não, mas tem algumas coisas que, é, por exemplo, tá? Ó, usar o copo lá de requeijão, e às vezes o requeijão de plástico, compram lá um requeijão de plástico, você está tomando algo lá, e um copo de plástico, cara, isso tá, isso é uma característica, é uma coisa muito característica, do mesmo jeito, né? Aquela de, ah, vou pegar aqui o chinelo, o chinelo arrebentou, vou amarrar ele aqui, vou fazer, vou colocar um preguinho, cara, ação, sempre lembra bem disso, uma ação, ela nunca é do nada, ela precede um pensamento, qual o pensamento que está por trás daquilo ali? Eu não tenho condições, enquanto, e é bem importante, sempre lembrar disso, enquanto tiver na sua cabeça, eu não tenho condições, eu sou pobre, pra mim é difícil, se tem isso, essa vai ser a sua realidade, tá? Então, é, entenda o princípio, qual que é o princípio disso daqui? As coisas falam, então, faça aí uma análise, o que é aqui que está falando que eu sou pobre? Será que tem? Será que tem alguma coisa aqui falando, e é claro, você vai mudar conforme a sua capacidade no momento, né? Tem as pessoas que vão falar, ah, então eu teria que jogar tudo fora, seja inteligente, pegue isso daqui e aplique com inteligência. Tem coisas, talvez, você percebeu, eu falo, não, eu realmente tenho tantas coisas aqui que, pô, coisa quebrada, coisa rasgada, coisa velha que eu fico guardando aqui, pô, se livra disso, entenda aqui o princípio, ok? E, o seguinte, se você estiver assistindo especialmente esse vídeo próximo ao dia que ele está sendo postado, essa semana, eu tenho um guia chamado Mente Próspera na Prática, então, você sabe, é preciso você ter uma mente próspera para prosperar, mas como conseguir isso? e eu tenho alguns programas para ajudar nesse sentido, mas o guia é o material mais acessível que eu tenho nesse sentido, e ele está com a condição especial essa semana com 50% de desconto, e além disso, você recebe dois outros materiais, então, vamos até colocar a imagem aqui, é o guia Mente Próspera na Prática, mais o Manual do Dinheiro Inesperado, mais o Manifeste os Desejos, que é o Manual de Como Usar a Lei da Atração, tem um link aqui abaixo que mostra todos os detalhes sobre cada um desses guias, então, se você está assistindo a semana, no dia que está sendo, está assistindo a esse vídeo, na semana que está sendo postado, você pode aproveitar essa condição, se já está assistindo há mais tempo, pode ser que não esteja mais disponível, então, clique no link aqui da descrição, fez sentido essa conversa aqui, você concorda ou não concorda, fica à vontade em falar aqui, não seja mal educado, se for mal educado, obviamente, a gente vai tirar aqui o seu comentário, mas, está livre aqui para você comentar se isso, que eu conversei com você aqui, fez sentido ou não, ok? É isso, forte abraço, até um próximo vídeo.